Música Levantou, escovou os dentes pra ir trabalhar Fiu na porta as contas a se empelhar Sonhou como teria fugir disso e viajar E aí soltaram a luz, subiu no piso tudo o mundo se apagar E empurraram o mundo que tornou o piso tudo Mas finalmente veio alguém e não lhe revelou Bom bom, bomba de Magda 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 Sem calma Fácil ir, só irá o exército se alistar Junto com passagem nós vamos lidar Estadia, alimentação e sem contar Que lá tem o céu, tem o outro ladrinho Tem o rebelião, a doa tem cheiro de mel E são cheias que formam a fome E se sentem, eles sabem o que se falar Bombão, bombando em Magda Bombão, bombando em Magda Bombão, bombando em Magda Bombão, bombando em Magda Bombando em Magda Bombão, 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 bombando em Magda E o que está rolando a maior festa lá Seus companheiros sabem como detonar E por onde for dormir um novo lugar Ele já não foi a hora de chegar Pão, 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 pão 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 Pão, pão Pão, pão Amém.